Muito bem, voltamos aqui no Tempo do Tempo e dessa vez nós estamos, entendeu, até transportando. Entretanto, eu vi esperado por você, 5, 4, 3, 7. É o último Sage? O sétimo, parece. Será? Hã? Shake? É. Você é o Sage? Estranho você não ter sido capturado. 5, 4, 3, 7, o herói do tempo. Você havia passado por muitas dificuldades e acordado seis sagos. E agora você havia chegado no seu desafio final. Uma batalha com o Ganondorf, o rei do mal. Antes disso, eu tenho coisas para dizer só para você. Por favor, escute. Outro desconhecido a lenda da Triforce passada pelos amigos das sombras, o Shakes. Shakeans. Muito bem. Vamos ver, Treu, como é isso. Outra história. Se você poderia ver o Triângulo Sagrado, escute bem. O lugar de restamento, na verdade, o descanso do Triângulo Sagrado. A Realma Sagrada é o espelho que reflete o que está no coração. O coração de um que entra, se o coração do mal, a Realma vai virar cheio de mal. Se puro, a Realma vai virar um paraíso. Hum. E adivinhem quem que é isso. Ganon. A Triforce. O Triângulo Sagrado é a balança de forças, é balanceado das forças de três forças. Poder, Coragem e Inteligência. Se o coração de um que segura o Triângulo Sagrado tem todas as três forças em balanço, ele vai ganhar a verdadeira força para governar tudo. Mas, se o um com o coração não é balanceado, a Triforce vai separar em três partes. Poder, Coragem e Inteligência. Na verdade, seria sabedoria e inteligência, mas deixa eu falar. Só uma parte vai restar que é uma que toca a Triforce. A parte representante da força é uma que tem que ser acreditada. Ixi. Se esse um ver a verdadeira Triforce, esse um deve adquirir as outras duas partes. Ah, essas duas partes vão ser seguradas com os outros escolhidos por destino, que vai soar a marca da Triforce nas suas mãos. Ah, então é assim, né? Que sabemos, né? Que temos a Triforce com a gente, galera. Uma das partes dela. Com a marca na mão. Sete anos atrás, Ganondorf, o rei dos ladrões, usou a porta... Usou você pra abrir a porta do tempo do tempo e entrar na alma sagrada. É, infelizmente. Mas quando ele deixou suas mãos na Triforce, a lenda virou verdade. A Triforce separou em três partes. Só a Triforce do poder fica na mão de Ganondorf. A força da Triforce, do poder, faz com que ele vire o supremo rei do mal. Mas suas ambições escuras não são satisfeitas. Ganondorf começou a procurar por esses escolhidos por destinos, que seguram as outras duas partes da Triforce. O um que segura a Triforce da coragem é... Você, 147. Mas eu não tenho aqui nada na minha mão. Estranho. E o outro que segura a Triforce da inteligência é o sétimo Sago. Que é destinado de ser o líder de todos. Você, shake? Estranho. Oh, meu Deus. Oi, senhorita? Shake? Você é gay? Não! Ah, na verdade não é. E sou eu, a princesa de Hyrule, Zelda. Ah, oi. Tanto tempo, hein? Eu peço desculpas por conhecer você neste caso. Mas foi muito necessário eu esconder do rei do mal. Por favor, me desculpe. Naquele dia, sete anos atrás, Ganondorf atacou o castelo de Hyrule. Já estou vendo a cena. Eu vi que você e eu estávamos escapando. Do castelo com o meu atendente ímpar. É. Flashback. Hã, flashback doido. Até mostra eu com escudo. Eu joguei o que eu deveria convenhar a ocarina para você. Eu pensei que seria a nossa melhor chance. Opa. Hã... Tá bom, peraí. Tá bom. Desde que você tinha a ocarina na sua posição, eu pensei que Ganondorf nunca poderia entrar na Realma Sagrada, mas... Alguma coisa que eu nunca pude esperar aconteceu. O que? O que? Depois que você abriu a porta do tempo, a Espada Mestre selou você na Realma Sagrada. Ai, Deus. Seu espírito permanece na Realma Sagrada, e então a Triforce caiu na mão de Ganondorf e invadiu a Realma Sagrada. Ganondorf havia virado o Rei do Mal, e a Realma Sagrada virou o Mundo do Mal. Tudo isso foi, infelizmente, coincidência. Eu passei por eu mesma como um Sheikhan, esperando que você poderia retornar. Eu esperei por você por sete anos. Ah, que amor. Não precisava. E, agora que você está de volta, a época do escuro, governada por Ganondorf, o Rei do Mal havia acabado. Vai acabar, na verdade. Os seis sagos vão abrir a porta do selo e selar Ganondorf de volta para a Realma Sagrada. E eu vou, então, selar a porta para a Realma Sagrada deste mundo. Então, o Ganondorf, o Rei do Mal, vai ser Banir de Hyrule. Se você encontra em sete, em ordem de fazer isso, eu preciso de sua coragem de novo. Por favor, protege-me enquanto eu faço minha parte. E aqui é a arma que você pode penetrar as forças do Rei do Mal. O poder dado pelos escolhidos. A Sagrada Flecha de Luz. Francamente, você tinha todo esse tempo, esse poder, e você não me deu isso na... quando eu era criança? Qual é, Zelda? Cresce, meu. E me dá isso daqui logo. Francamente, é. Caramba, meu. Por que você não me deu isso daqui antes? Entretanto, com isso, pegamos... É, as Flechas da Luz. E com isso, na verdade, né, galera? A Luz da Justiça vai destruir o Mal. É. E, oh meu Deus. É o Ganon? Que doideira! Esse episódio deve ficar realmente longo, galera. Francamente. Esse tremor não pode ser. Ai, Deus! Ahn... Como é que isso apareceu? Princesa Zelda! Sua traidora idiota! Eu ouvi com você por escapar por... É, por mim por sete anos atrás. Mas você nunca deixou sua guarda baixada? Eu sabia que poderia acontecer? Se eu... Ah, tá bom. É ele falando. Esse garoto do Nyrs? Ai, Deus. Realmente... É. Feio. E, oh. Meu único erro foi... É... Subestimar o poder deste garoto. Que é verdade. Francamente. Não. Não foi só o poder do garoto que eu via... É... Não julgado. Foi o poder da Triforce da coragem. Mas... Com a Triforce da... Integência que Zelda tem... Quando eu obtiver esses dois Triforces... Então... Eu vou virar o verdadeiro governador do mundo. Se você quiser resgatar a Zelda... Venha pro meu castelo. De novo. Sua risada é a pior de todas. Realmente. Mas é isso, galera. Para o episódio de hoje, né? De Lendo de Zelda. Eu creio no tempo. Espero que vocês tenham gostado. Galera, a próxima vez, né? A gente vai... Provavelmente, entendeu? Fazer umas últimas coisas, né? Então... É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Sou o CCM437. Para vocês que... Galera, próxima vez... Iremos atrás de Zelda. E resgatar ela de Ganondorf. E é isso. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Sou o CCM437. Para vocês que... Ah, já chega disso. Fui. Tchau, tchau. Fui. Legalmente, tá? Longo demais. Fui, tchau.